E olha, a prefeitura de Jatay, no sudoeste goiano, confirmou hoje o primeiro caso de coronavírus no município, ainda lá na região de Rio Verde também. A paciente é uma mulher de 52 anos que mora na Espanha e está na cidade visitando parentes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher foi internada no domingo e com a melhora do quadro de saúde, ela foi liberada na última segunda-feira para ficar em isolamento. Então, chegou a ser internada, mas está em casa, isolamento domiciliar.